Foi entregue a sociedade, um espaço de 6 mil metros quadrados com visual transformado, voltado a ser um dos principais pontos turísticos da cidade de Giparaná, o Complexo Cultural Beira Rio. Todos nós que moramos aqui, a gente volta e meia, a gente pisa em Giparaná. Então, é um local bonito, um local que pode ser utilizado com sabedoria pela população, para curtir a família, para namorar, como me mandaram no Facebook já, que já tem gente, vamos namorar ali, né? E são obras assim que a gente vai aos poucos transformando. Aqui já estava parado há quatro anos, quase 2 milhões de reais, né? Utilizados aqui em benfeitoria para a sociedade. O espaço foi revitalizado com estruturas de dois quiosques. Um restaurante, banheiros públicos, estacionamento, paisagismo, playground e academia ao ar livre, com o objetivo de resgatar o turismo e proporcionar momentos de lazer para a população. Tenho certeza que esse local será palco de grandes eventos aqui desde Giparaná também. O prefeito Marcito estava dizendo que já está em andamento a licitação para a contratação de empresas, né? Que virão, então, fazer a venda de produtos aqui, alimentos. Então, vai ser um local ideal para que as famílias possam ter um ambiente agradável para se viver. Com recursos do governo estadual, a obra custou 1 milhão e 643 mil, 693 reais e 11 centavos. Um espaço que já foi bastante frequentado pela população e que há dois anos dependia de uma revitalização completa. Convido a população, venham conhecer, está às margens do rio, né? Venham, usem com a família, venham prestigiar, tomem o devido cuidado para frequentar o espaço. É a margem do rio, mas é uma obra muito bonita e que está à disposição de todos vocês aqui no Beira Rio, junto do Complexo do Parque Ecológico, que nós estamos, aos poucos, ano a ano, investindo para tornar tudo isso aqui um grande espaço de lazer para a família de Giparaná. Além da reinauguração do Complexo Cultural Beira Rio, aconteceu também a entrega de equipamentos, maquinários e veículos para o município, a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado, trabalhando junto para o fortalecimento do município de Giparaná. Conseguimos alocar o orçamento, refazer o projeto que estava errado, foi relicitado e o governador Marcos Rocha, que assumiu, deu ordem de serviço e pediu a celeridade da obra. E a gente, o importante dessa obra, governador, é que ela foi cumprida no tempo do contrato, não teve nenhum dia de aditivo, não atrasou nada. A empresa é muito boa, fez uma obra que hoje é um ponto de encontro de referência aqui em Giparaná. Eu dizia agora que a gente espera que isso seja uma semente plantada para a Giparaná, que hoje está de costa, para as suas maiores riquezas, que é o Rio Baixado e o Rio Urupá, que virem de frente e que a gente tenha um espaço de dois, três quilômetros de uma orla, de uma orla com centro de convenções, centro cultural, áreas de lazer, enfim, para que a sociedade e os turistas possam vir e usufruir disso. Legenda Adriana Zanotto